E agora vamos ver as novidades na oftalmologia com o doutor Cláudio Vieira que participou de um congresso no Arual Hotel aqui em Presidente Prudente. Doutor Cláudio, fala pra gente as novidades da oftalmologia e a importância de congressos como esse que está acontecendo agora. A importância é que nós temos muitas novidades, novidades no glaucoma, como o laser de glaucoma, os MIGs são os microtubos que a gente coloca para redução da pressão, as novas medicações, as técnicas novas para cirurgia de retina, cirurgia da córnea, ou seja, a evolução do laser que tem evoluído a cada dia, ou seja, são muitas coisas novas que vem evoluindo a oftalmologia. A oftalmologia, como sempre, tem evoluído muito a cada dia. Bom, aqui é um pré-congresso para esse que vai acontecer em Rio Preto. Que dia? Sim, Rio Preto vai ser do dia 13 ao dia 14 de julho, em São José do Rio Preto, que é o congresso anual da Sociedade Caipira de Oftalmologia. A Sociedade Caipira é a junção dos médicos do interior de São Paulo. Ou seja, o interior de São Paulo tem um volume muito grande de médicos, então nós nos unimos para estudar, discutir e fazer essa união dos colegas ser o que a gente quer.